Agora, não é todo mundo que está vivo. A vida é um estilamento da graça de Deus na gente quando a gente não resiste e não se inimiza contra o amor. Porque não existe vida sem amor. Porque Deus é amor. O inferno, por exemplo, para mim, é uma última oportunidade de consciência para o indivíduo. Aí tem gente que vai dizer, o Caio está ensinando o purgatório. Mas eu realmente creio que, por exemplo... Que isso daqui é o purgatório? Não, eu creio que quando você, por exemplo, morre. Não importa se são cinco minutos morrendo, um minuto morrendo ou meia hora morrendo, e está mais do que provado com todas as experiências de EQM, de experiência de quase-morte ou pós-morte, das pessoas. Isso é inequívoco. Hoje em dia, só gente muito atrasada discute sobre isso. O mundo inteiro sabe disso. Então, a ciência do mundo, cada dia, sabe mais disso. Onde você acha menos ateu, hoje em dia, nos grandes centros científicos, onde a espiritualidade de Einstein prevaleceu, que parece com a espiritualidade de Spinoza. Pois bem, o que você vê falando disso é gente que tem o potencial de desenvolver a sua alma, mas não desenvolve pelas escolhas de morte e de ódio que vai fazendo. Ora, o apóstolo João diz que Deus é amor. A qualidade da vida é amor. Vida eterna é você carregar a qualidade da vida de Deus em você, que é amor. Então, o que acontece? Quando você está naquele processo de morte, ali o espaço-tempo acabou. A tua vida passa todinha, tanto faz se é em meio segundo, um segundo, um minuto, ou cinco minutos, ou meia hora. Não interessa. É um agora eterno. É um agora eterno. É como o conceito quântico, onde o espaço-tempo acabou, onde o que prevalece é a impermanência, e é onde a mesma partícula pode estar aqui e ao mesmo tempo está para além de Andrômeda. Exato. Então, é uma outra dimensão. Inconcebível até para a gente entender. Que crente que não tem estudado não compreende nunca. Aí fica falando besteira acerca do que eu estou dizendo, baseado em fatos. Então, esse momento eterno é a chance que a gente tem de dizer, eu quero. Eu não quero ser morte. Eu quero ser vida. E todo mundo tem. Todo mundo tem sabendo de Jesus. Não sabendo. Digo, em qualquer lugar da Terra, todo mundo tem. Todo mundo fica cara a cara com a mesma luz, com o mesmo amor, com a mesma graça, com o mesmo acolhimento, com tudo isso. Agora, infelizmente, a existência é tão louca e a capacidade humana de ensandecimento é tão perversa, muitas vezes, que tem gente que simplesmente não tem nenhum tipo de referência em quem quer que seja, a não ser em si mesmo. E esses seres que são só eles mesmos são os que morrem e morrem. porque eu não me referendo em mim mesmo, eu tenho que ter a minha referência no próximo e em Deus. É isso que me catapulta para a vida, porque sem amor eu não sou catapultado para nenhuma vida com a qualidade da vida de Deus. Então, esse inferno que Jesus disse que é eterno é de acordo com a categoria de Jesus, porque Jesus não media eternidade por espaço-tempo. Como a Bíblia também não. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus vai de eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade, portanto, ela não está falando de espaço-tempo. Ela está falando de uma categoria que transcende o espaço-tempo. Então, tanto faz, não é mensurável por tempo. Não foram... Ah, como ontem eu ia saindo da reunião lá onde eu preguei, anteontem, alguém me falou porque eu não acredito nesse inferno do cara fritando lá. Eu digo, cara, somos dois. E aonde quer que eu chegue, eu digo que é para não crer nisso também. Porque o inferno não é espaço-temporal, não é um lugar. Ele é existencial aí nesse sentido. Ele está presente aqui e agora. Eu já vivi o inferno. Já experimentei o inferno algumas vezes, que é um negócio pior do que a vontade de morrer. É quando você gostaria de morrer e não consegue de tanta dor. E, sobretudo, aqueles infernos que decorrem da sua consciência de culpa e responsabilidade contra a vida. E aí, esse é um inferno de bênção que te dá a chance de uma reflexão que transcende o espaço-tempo e que cabe num átimo de qualquer coisa indefinível. E que é uma consciência acordada. Tem gente que, quando... Todo mundo tem esse impacto, tem esse encontro, mas tem gente que, mesmo tendo esse encontro, diz, eu não quero. É quase inacreditável, mas tem gente que diz, eu não quero. Por isso é que eu digo que ir para o inferno não é uma tarefa muito fácil, não. O cara tem que querer muito ir para lá. Tem que querer muito ir para lá. Fazer muita força. Porque a graça de Deus... É infinita. Infinita. Vai de misericórdia. Vai de eternidade a eternidade. Está vendo, Paquito? Você que fala que quer ir para o inferno, vai ser difícil. Depende de qual é o inferno. Não é qualquer um que vai com essa facilidade toda, não. Então tem que atingir a um nível de diabolismo absoluto. De uma convicção satânica satânica, que eu não sei nem se Satanás possui totalmente. Porque, meu Deus, a graça de Deus excede a toda e qualquer concepção de juízo. E no final de tudo, o Evangelho nos diz que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. É aqui nessa terra em que são poucos os que acham o caminho andando na trilha espaço-temporal. que fazem essas coisas. A grande maioria vai andando assim meio que na valsa. Qualquer coisa. De qualquer coisa. Mas o amor de Deus está em cima de todo mundo. E chega aquela hora em que a gente se encontra com o momento eterno. E aí que não tem mensurabilidade espaço-temporal. E é onde esse inferno de você constatar a idiotice eterna da tua burrice e da tua sandice fica cara a cara com você. E você tem aquela chance de dizer eu não queria ter sido isso. Como é que eu fui? Eu gostaria de ter outra vida e você terá. Vem aquele beijo de Deus e diz eu estou aqui sempre te quis eu não te criei para nenhuma morte. Eu estou insistindo toda a tua vida com o amor e não desistir do teu amor por ti nem depois que te deram um atestado de óbito. Quem diz a última palavra do óbito sou eu e eu ainda não disse tu ainda estás viajando dentro da tua própria consciência. Esse grito daí está aqui na minha presença. Vem. Vem. Aí meu amigo os crentes piram né. porque a grande razão para os crentes serem crentes é não irem para o inferno é pavor. É o pavor né. Não é... E eu acredito que você crer pelo medo não tem muito valor. Não é fé. Não é fé. Eu creio pelo amor. É uma escolha. Eu fui seduzido pelo amor de Deus e é isso que me faz todo dia um homem novo. Exato. É essa sedução. Eu quero me tornar como ele eu quero ser parecido com ele eu quero ser um reflexo dele eu quero ser uma luz dele. Nada de bom vem quando você é movido só pelo medo. Não. Aí é o pior de ti que é deflagrado. O medo só evoca o pior da nossa natureza. Exato. E o pior da nossa hipocrisia e o pior da nossa disfarçatez e o pior do nosso diabolismo é tudo provocado pelo medo. Exato. É o amor que projeta a divindade crescendo e dando fruto em ti. Eu acho isso tão simples de entender mas a religião conseguiu fazer disso. A gente complica uma coisa tão fácil. Tão fácil de entender. E é fácil para que todo mundo tenha acesso. A religião é que criou uma coisa inacessível para que só pessoas muito fracas amedrontadas e apavoradas se vinculem àquilo. É. E eu queria aproveitar então agradecer o papo demais pastor Caio e aproveitar quem está na época de Natal deixe uma mensagem aí para o pessoal que está em casa. Tem muita gente que deve estar passando por dificuldade muita gente que está passando por perder o entes queridos e tal. Então fica à vontade para encerrar esse papo falando com essas pessoas que estão passando talvez o pior momento deles nesse inferno que você falou que precisam de uma palavra nesse final de ano. Olha uma das coisas que eu mais gosto de pensar quando chega essa época do Natal é que o pessoal que tinha a Bíblia na mão não enxergou o Natal. Que eram aqueles escribas de Jerusalém que quando os magos do Oriente provavelmente da Pérsia discípulos de Zoroastra chegaram que viram uma estrela eram astrônomos astrólogos naquele tempo não se diferenciava a astronomia de astrologia era a mesma coisa. Viram a sua estrela no Oriente e vieram seguindo na direção de Jerusalém e Belém está ali a 5 quilômetros de distância é quase a mesma coisa. Eles chegam para Herodes para Herodes aí Herodes chama os teólogos exato o que eles estão falando escuta tem essa alusão tem Miquéia 5 1 está escrito oh Belém é frata tu não és de modo algum a menor de todas as aldeias de Belém porque de ti nascerá o Cristo o Messias o Guia para Israel e para todo o povo nascerá lá e tal e tal e tal aí o Herodes ouve aquilo e os caras que sabiam que estavam diante de uns sujeitos que tinham vindo da lua porque vir da peste a pé até ali era outro planeta era outro planeta chegar querendo com aquela avidez encontrar e o que eles sabiam que não era um rei não era nem da crença deles não e não era um rei político era uma coisa transcendente para o mundo inteiro vieram atrás aí o Herodes disse olha diz que é Belém Belém está a 5 quilômetros daqui vão lá ver e aí me voltem para me informar porque aí se foi eu vou lá adorar o menino adorar com a facada vou lá esse menino vou se considerar o pescoço dele aí os escribas de Israel alguém foi foi avisar? não ninguém foi com os bagos o cara tem bíblia na mão tem doutrina na mão mas não vai a Jesus por quê? porque não quer encontrar a verdade porque não quer encontrar essa verdade que te desconstrói todinho que desmonta todas as tuas estruturas e te bota de joelho simplesmente na presença da singeleza e do amor de Deus então eu cada dia e desde a minha tese de ordenação foi sobre isso foi sobre os que a salvação de Deus fora da religião e eu peguei um levantamento bíblico todo e um dos caras nos quais eu mais me concentrei foram esses magos que vieram do oriente eles eram reis mesmo ou não? aí já é uma coisa da igreja já é a cultura como também não se menciona nome de ninguém aí Baltazar Melchior isso esse nome são apelidos e tal eles só são esses caras que tinham intimidade com os céus e que eram considerados homens de sabedoria na atitude e na vida deles e que tiveram essa percepção de que aquilo significava algo mais chegaram e encontraram o menino e o adoraram e lá se diz e por divina advertência foram disseram a eles para não voltarem a Jerusalém nem a Herodes mas seguirem para sua terra por um outro caminho exato e é isso que é maravilhoso para mim é que no Natal não importa se você é religioso não é religioso eu não estou falando do dia 25 isso aqui é uma convenção já sabe-se que ele não nasceu nessa época não, não ninguém sabe o dia nem o mês nem nada disso e nem precisa o Natal aconteceu na minha vida no dia 18 de julho de 1973 a manjedoura cresceu dentro de mim Jesus disse Caio você é meu no Natal cada um tem que saber qual é o seu então o que acontece é que não há nenhuma acepção de pessoas ninguém precisa dizer ah eu não vou ter Natal porque eu não tenho igreja eu não tenho grupos eu não tenho isso eu não tenho aquilo faça seu Natal eu já vi gente fazendo Natais lindos na esquina sem ter para onde ir as coisas mais focantes que eu já vi em Natal como pastor levar às vezes comida de Natal cobertor ou atividades que a gente fazia o ano inteiro e também no Natal é você chegar lá e ver um mendigo chamando mais quatro, cinco mendidos para compartilhar o pão quem é que está fazendo o Natal naquela noite especial para trazer uma palavrinha às vezes é gente que por acidente de percurso acabou na esquina mas que tem uma instrução maior e ajuda pessoas e anima outros Natal é a capacidade de natalinizar a esperança do próximo todos os dias aí todo mundo pode natalizar o outro pode se renatalizar é um reesperançamento é uma é um reengravidamento de fé de propósito de proposta e de esperança que cada um pode ter desenvolver não precisa de coisa nenhuma de aparato nenhum de sacerdote nenhum cada um de nós é sacerdote de si mesmo em espírito e em verdade na presença de Deus a religião odeia o que eu estou dizendo porque ela quer que todo mundo pense que o sol no Natal só acontece ali no altar daquele palco daquele teatro religioso a minha oração é que você receba hoje o seu Natal e eu oro por você em qualquer lugar onde você esteja me vendo pedindo que o Espírito Santo afofe o seu coração cria uma manjedoura onde o amor de Deus seja aninhado e aconchegado em você e aonde você amamente a graça de Deus na sua vida sabendo que você não precisa ser ninguém maior do que você é em si mesmo você já é maior do que o mundo inteiro porque o Deus eterno diz que os céus dos céus e o cosmos dos cosmos não podem contê-lo mas ele todavia habita com o quebrantado com o humilde com o contrito de coração o Natal é seu se você quiser que essa graça desabroche em você agora como eu creio faz 50 anos que eu vejo essa misericórdia explodir no coração de qualquer pessoa em qualquer lugar que simplesmente diz eu te quero eu te preciso vem pra mim nasce em mim e que Deus abençoe a todos os que nos ouviram com um bom coração e obrigado você meu querido por ter me convidado aqui outra vez eu que agradeço eu que agradeço demais pastor obrigado demais mesmo mesmo é sempre uma honra voltar aqui e é sempre muita sabedoria muito aprendizado aqui gostei demais você que está em casa agora tenha um feliz natal um bom começo de ano que as esperanças sejam renovadas Paquito o que é que o pessoal tem que fazer agora agora se você não deu seu like ainda deixe seu like agora se inscreve no canal ativa o sininho torne-se membro para participar de todas as nossas lives e para provar para provar que o cara chegou até o final desse o que ele escreve nos comentários para provar que você chegou até o final da live escreve aí Jesus Bonzinho Jesus Bonzinho que a gente sabe que você sabe que a gente sabe obrigado pastor obrigado Paquito obrigado a Liane que esteve aqui com a gente também até mais beleza beijo